Eu venho a esta tribuna apresentar alguns fatos que podem se tornar denúncia desse conhecido no âmbito da nossa função de parlamentar. Semana passada eu protocolei nesta casa um requerimento de minha autoria no sentido de instalar a frente parlamentar de enfrentamento ao convite dezenove. O requerimento de minha autoria que foi apresentada por este parlamento está sendo pautado na manhã de hoje. Quero pedir aos novos pares que todos possam acompanhar com o voto favorável a criação dessa comissão de vereadores para exercer sua função de fiscalização dos recursos públicos que foram destinados pelo governo federal e que foram destinados também por meio do nosso orçamento para combater o convite dezenove na nossa capital. E é triste, senhora presidente, o mês passado fizemos uma frente de parlamentares e começamos a visitar as unidades de saúde, aos crais e nós encontramos no crais de Itacoari uma situação triste, principalmente para as pessoas que habitam ali naquela redondeza. A última sexta base entregue pelo município de Palmas foi ainda no mês de novembro, ou seja, no mês de campanha eleitoral. Quando passou a campanha eleitoral, foi suspenso todas as entregas de sexta base. E o que a gente vê no diário oficial são decretos fechando as forças do comércio, são decretos proibindo aquele profissional autônomo de trabalhar. Então esse cidadão que não está trabalhando, ele não tem como sustentar a sua família, porque não tem renda. Mas nós não temos nenhuma medida preventiva por parte do Poder Executivo no sentido de barrar essa disseminação, ou pelo menos estagnar essa disseminação dos sentidos. que não é fácil, mas nós precisamos de medidas, de proposições positivas no sentido de tentar estagnar esse mal. Mas não é surpresa que nós deparamos com o diário oficial repleto de nomeações e às vezes nós detectamos um erro e uma falta de compromisso da prefeita de Palmas com a saúde pública. Primeiro que já chega quase três anos, mais de três anos de gestão da prefeita Cítia, ela sequer conseguiu nomear sua equipe de trabalho. Nós não temos todos os secretários hoje nomeados. E principalmente de uma pasta indispensável para o momento que eu combate ao Covid, que é o secretário de Saúde. não temos um secretário de Saúde cuidando da saúde pública na nossa capital. É a única capital brasileira que não tem secretário de Saúde. É aqui em Palmas. Os profissionais de imprensa podem acompanhar o diário oficial. 2708. Foi designado um secretário de planejamento para responder interinamente à secretaria de saúde. Nem secretário de Saúde tem. Isso é um absurdo. E quando eu começo a falar, às vezes vem três, quatro vereadores sentar para prestar atenção porque realmente isso é verdade, vereador brasileiro. Ela não teve compromisso, não sei se é falta de competência. Falta de compromisso com a população. Eu sei que nem secretário de Saúde ela teve competência de nomear. Ela pegou alguém que está lá, atarefado com suas funções de planejamento, para tentar responder interinamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, falta compromisso. Daí este vereador, na sua função legislativa de fiscalizar o poder executivo. Eu fiz uma provocação à Controladoria Geral da União e solicitei o relatório de prestação de conta do município e foi detectado em suas aquisições de insumos e medicamentos para a nossa capital com o dinheiro do Covid, né? E nós chegamos numa... que foi detectado um superfaturamento em alguns itens da compra de insumos e medicamentos para o nosso município que chega em torno de quase 900% de superfaturamento. Está aqui, ó. 884% de superfaturamento em alguns itens. Adquirido. Às vezes, as minhas falas incomodam alguns vereadores que não estavam nem inscritos e estão se inscrevendo agora para poder rebater e defender a prefeita. Não tem como, vereador. Defender a prefeita comprando insumos e medicamento com superfaturamento de quase 900%. Isso é um absurdo. É indefensável. Aqui não tem defesa. A prova está aqui. Documento da Controladoria Geral da União. Se que não é o vereador, o Ismael, que está falando. Se que são dados oficiais. É um absurdo. Isso é grave. Então, o que está faltando, senhora Presidente? É compromisso. Transparência e vontade política da gestão. Ela não tem confiança em seus auxiliares. Ela sequer conseguiu, gente, nomear a sua equipe de trabalho. tem quase quatro anos de mandato. Isso é injustificável. Colocar alguém interinamente numa pasta tão importante que é a pasta que cuida da saúde pública do município, que cuida das vidas da nossa família, das nossas vidas. Não tem investimento na área social, que é a certa parte. Não tem investimento na saúde, não tem investimento nenhum. E aí vem o vereador que ainda defendeu uma gestão que está indo no caminho errado. Nós temos que exercer o nosso papel. Está aqui. Isso aqui é dado oficial. Isso aqui não é que tira do vereador. Aqui é dado oficial. Mas, quando a Presidente e muitos de vocês, vereadores, que estão aqui, que votaram favorável para a construção da sede própria, e aí a prefeita falou que não vai mover uma palha para construir a sede própria deste parlamento, aí eu entendo por que que ela não queria que a Câmara Municipal construísse a sede própria. porque foi publicado aqui no Diário Oficial o aditamento do aluguel do prédio, que é milhões que é pago de aluguel. Porque se a Câmara Municipal sair do aluguel, ela obrigatoriamente tem que sair do aluguel porque não justifica que a culpa é o seguinte, estou pagando o aluguel porque a Câmara também paga. os fiscais que estão aqui para fiscalizar não fizeram sua casa própria. Mas como disse o vereador Rogério com muito conhecimento que eu quero parabenizar, nós não temos CNPJ própria, não temos orçamento, nós temos o Podesto, mas os recursos que podem ser aproveitados, como foi colocado por ele e os demais parlamentares, inclusive por mim, a disposição de todas as emendas impositivas para construir a série própria. Então não justifica o povo passando fome e a Prefeitura pagando um aluguel milionário. Fizeram um aditamento no contrato de locação, foi publicado. Agora nós precisamos continuar nesse caminho de fiscalização. Eu não estou aqui jogando pedra na gestão, pelo contrário, velhom do Flávio, pelo contrário. estou aqui apenas fazendo o meu papel e alertando e mostrando o que está sendo publicado no Diário Oficial. A Controladoria Geral da União, lá nós temos técnicos capacitados para mostrar que realmente de fato existe um erro e é um erro que não tem correção, tem que pagar por esse erro. Isso é uma irresponsabilidade grande, muito grande por parte do Executivo. e aí o o o Obrigado.